O corpo foi encontrado por um familiar na casa onde ele morava, no bairro Azulão, em Vitorino. Trata-se de José Brás Trindade, de 45 anos. A irmã, Natalina Trindade, contou o que chama a atenção da família é o estado em que o irmão foi encontrado sem vida dentro da moradia. A gente encontrou ele, que ele está sem nada de roupa, isso é uma coisa muito estranha, que ele nunca tirou nem os calçados para dormir, por mais que ele era alcoólatra, ele está seminu na cama. Natalina contou ainda, por ser alcoólatra, ele fez vários tratamentos para deixar o vício, mas não obteve resultado. Ele morava sozinho nessa residência, vizinho de uma das irmãs. Morava sozinho. É uma pessoa que cuidava dele? É a minha irmã que cuidava dele, sempre ele foi bem cuidado, né? Só que ninguém viu nada, né? Só que tipo, ele está seminu na cama, é uma coisa que isso aí nunca aconteceu, né? Você chegou a ver alguma marca no corpo? Não, eu não cheguei a ver, a minha irmã chegou a ver, sabe? A polícia não me deixou entrar para dentro, né? Mas eles viram, ele tem hematoma, disse que nas costas. A polícia militar esteve no local, uma equipe médica do município de Vitorino também. Segundo o que foi constatado, seria a morte natural. A família pede investigação. Se foi feito alguma coisa para ele, o que fez vai ter que pagar, né? O que foi constatado? E aí